Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir